Nossa, que árvore gigante, hein? Hein, Vavá? É enorme mesmo Dá bastante energia Olha, Vavá, deixa eu te mostrar eu subir Vai, sobe lá, amiga Tem esse Aqui que é o mais fácil de subir Vai E tem o outro que é o que eu faço Vai, Miguel O outro é esse, ó Primeiro eu vou sair daqui, né, gente? É um cavalo? Força, amiga